Não mudou nada em mim Tenho os mesmos amigos, as mesmas manias Eu não troco de time, nem santo, nem guias Sou fiel até mesmo a fazer fantasias Meu coração é assim, só quero teu amor Pular a ser que eu pulei, mas só você eu amei Errar eu já errei, mas pra você eu voltei Transar eu já transei, mas com você que eu fiquei Você é quem manda no meu coração Você que acende o fogo da paixão Quem é que dá show na hora de amar Quem sabe fazer meu corpo delirar Você foi verdade na minha ilusão É minha loucura, é minha tentação Você dá um show na hora do prazer Por isso é que eu nunca vou deixar você Meu coração é assim, só quero teu amor Pular a ser que eu pulei Você é quem manda no meu coração 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 Você é quem acende o fogo da paixão Quem é que dá show na hora de amar E sabe fazer meu corpo delirar Você é quem manda no meu coração Você é quem manda no meu coração Quem é que dá show na hora de amar Quem é que dá show na hora de amar E sabe fazer meu corpo delirar Você foi verdade na minha ilusão A tanto tempo queria te falar Mas tinha medo de te magoar Mas tinha medo de te magoar O meu amor chegou ao fim É duro eu sei Mas é melhor assim Difícil foi tomar essa decisão Não deu pra evitar a separação Eu nem sei bem ao certo Eu nem sei bem ao certo o que aconteceu Cansei Preciso de um tempo pra cuidar de mim Tirar da minha vida as marcas do passado Lamento mas não deu pra ficar ao teu lado Não sei Talvez um dia eu possa me arrepender Mas sinto que a minha vida sem você Está um passo da felicidade Agora vou viver sem ter medo De ser feliz O que passou, passou Como o ditado diz Vou seguir meu caminho Sozinho Não volto atrás Só sei que teu amor Não quero mais Não quero mais Agora vou viver Agora vou viver sem ter medo De ser feliz O que passou, passou Como o ditado diz Vou seguir meu caminho Sozinho Não volto atrás Só sei que teu amor Não quero mais Há tanto tempo queria te falar Mas tinha medo de te magoar O meu amor chegou ao fim É duro eu sei Mas é melhor assim Difícil foi tomar essa decisão Não deu pra evitar a separação Eu nem sei bem ao certo o que aconteceu Eu Cansei Preciso de um tempo pra cuidar de mim Tirar da minha vida as marcas do passado Lamento mas não deu pra ficar ao teu lado Não sei Talvez um dia eu possa me arrepender Mas sinto Mas sinto que a minha vida sem você Está um passo da felicidade Agora vou viver sem ter medo De ser feliz O que passou, passou Como o ditado diz Vou seguir meu caminho Vou seguir meu caminho Sozinho Não volto atrás Só sei que teu amor Não quero mais Agora vou viver Viver sem ter medo De ser feliz O que passou, passou Como o ditado diz Como o ditado diz Vou seguir meu caminho Sozinho Não volto atrás Não volto atrás Só sei que teu amor Não quero mais Agora vou viver Viver sem ter medo Sem ter medo De ser feliz O que passou, passou Como o ditado diz Estava mal De baixo astral Abandonado amor Era de noite Era de dia Sentia muita dor Era o meu coração Era o meu coração Que não batia bem Sem amor Sem prazer Sem ninguém Você me acolheu Você emocionou Daí então Meu coração Se apaixonou Um grande amor Pode curar A dor de uma paixão A dor de uma paixão Você chegou Iluminou A minha escuridão Tem gente Que odeia A gente Xinga E roga a praga Tá bom demais Amor Se melhor a estraga Um grande amor Pode curar A dor de uma paixão A dor de uma paixão O que passou Não quero mais Não quero mais sofrer Quero meu coração Que não batia bem Sem amor Sem prazer Sem ninguém Você me acolheu Você emocionou Show music Daí então Meu coração Se apaixonou Um grande amor Pode curar A dor de uma paixão Você chegou Iluminou A minha escuridão Tem gente que odeia Que a gente Xinga e roga a praga Tá bom demais Amor Se melhor a estraga Estava mal De baixo astral Abandonava o amor Era de noite Era de dia Sentia muita dor Era o meu coração Que não batia bem Sem amor Sem prazer Sem prazer Sem ninguém Você me acolheu Você emocionou Daí então Meu coração Se apaixonou Um grande amor Pode curar A dor de uma paixão Paixão Você chegou Iluminou A minha escuridão A minha escuridão Tem gente que odeia A gente Xinga e roga a praga Tá bom demais Amor Sem melhorar Estraga Um grande amor Pode curar A dor de uma paixão Você chegou Iluminou A minha escuridão Tem gente que odeia A gente Xinga e roga a praga Xinga e roga a praga Tá bom demais Amor Sem melhorar Estraga Um grande amor Pode curar A dor de uma paixão Você chegou Iluminou Iluminou A minha escuridão Tem gente que odeia A gente Xinga e roga a praga Tá bom demais Amor Sem melhorar Vem A minha escuridão Não podemos Não rompendo Você chega Te vai Para ir Este mundo Você é Eu pensei que fosse amor Teu grito de paixão Pensei que era verdade O que era sedução Mas meu coração Ainda te quer Quem é que consegue Esquecer um olhar Que traz no seu brilho No ar E que faz sonhar Quem é que consegue Esquecer o amor Ainda que acabe no chão Como a flor Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Eu te quero Deixa eu te sentir Deixa eu me iludir Eu te espero Seja sedução Seja uma ilusão Eu me engano Seja o que quiser Como você é Eu te amo Eu te amo Eu pensei que fosse amor Teu grito de paixão Pensei que era verdade O que era sedução Mas meu coração Ainda te quer Quem é que consegue Esquecer um olhar Que traz no seu brilho o ar Que faz sonhar Quem é que consegue Esquecer um amor Ainda que acabe no chão Como a flor Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Eu te quero Deixa eu te sentir Deixa eu me iludir Eu te espero Seja sedução Seja uma ilusão Eu me engano Seja o que quiser Como você é Eu te amo Eu te amo Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Eu te quero Eu te quero Deixa eu te sentir Deixa eu me iludir Eu te espero Seja sedução Deixa eu te abraçar Deixa eu te beijar Eu te quero Deixa eu te sentir Seja sedução, seja uma ilusão Toda mulher gosta de ser tratada Com muito carinho Porque o sabor especial de ser amada É como um vinho Uma mulher não quer uma cantada Prefere um sentimento Com a pessoa certa e a hora exata No clima do momento Uma mulher tem seus desejos loucos mais no fundo Seu coração só quer as coisas mais simples do mundo Espera um homem de verdade pra mudar de vez A sua vida Toda mulher sente no beijo o gosto das delícias De quem souber incendiar seu corpo todo com carícias Toda mulher sente saudades do amor que fez Se foi correspondida Assim me deixa te querer Que pro seu povo eu sou prazer E tenho o amor que você quer Me diz que sou tua paixão O dono do teu coração E aceita ser minha mulher Vou te amar de um jeito lindo Como ovalho vindo pra molhar a flor Toda mulher Te amasse pra morrer de amor Toda mulher Te amasse pra morrer de amor Uma mulher não quer uma cantada Prefere um sentimento Com a pessoa certa e a hora exata No clima do momento Uma mulher tem seus desejos loucos mais no fundo Seu coração só quer as coisas mais simples do mundo Espera um homem de verdade pra mudar de vez A sua vida Toda mulher sente no beijo o gosto das delícias De quem souber incendiar seu corpo todo com carícias Toda mulher sente saudades do amor que fez Se foi correspondida Assim me deixa te querer Me diz que sou tua paixão O dono do teu coração Que aceita ser minha mulher Vou te amar de um jeito lindo Como ovalho vindo pra molhar a flor Toda mulher Te amasse pra morrer de amor Toda mulher Te amasse pra morrer de amor Toda mulher Toda mulher Te amasse pra morrer de amor Mas toda mulher Toda mulher Te amasse pra morrer de amor De amor, de amor Toda mulher já nasce pra morrer de amor Toda mulher já nasce pra morrer de amor Quando eu soube que você Tinha ficado com alguém Te confesso que chorei Por essa dor que eu senti A tristeza de beber Eu não desejo pra ninguém E a pessoa que eu amei Jamais podia me ferir Tentei imaginar você sorrindo assim Como se nem ligasse pra saber de mim Difícil te falar como eu estou sofrendo E ainda havia chama no meu coração Que o nosso amor não ia terminar em vão Porque você fez isso com meu sentimento E agora eu não sei se te deixo simboro Tô fazendo tudo pra ver se não choro Te amo bem mais do que tudo na vida Mas como aceitar que tocaram você? E agora eu não sei se procuro, se espero Não sei se te aceito, mas sei que te quero Quebrou seu encanto, mas não tem saída Eu quero odiar e não sei te esquecer Tentei imaginar você sorrindo assim Como se nem ligasse pra saber de mim Difícil te falar como eu estou sofrendo E ainda havia chama no meu coração Que o nosso amor não ia terminar em vão Porque você fez isso com meu sentimento Difícil te falar como eu estou sofrendo E agora eu não sei se te deixo simboro Tô fazendo tudo pra ver se não choro Te amo bem mais do que tudo na vida Mas como aceitar que tocaram você? E agora eu não sei se procuro, se espero Não sei se te aceito, mas sei que te quero Quebrou seu encanto, mas não tem saída Eu quero odiar e não sei te esquecer E agora eu não sei se te deixo simboro Tô fazendo tudo pra ver se não choro Te amo bem mais do que tudo na vida Mas como aceitar que tocaram você? E agora eu não sei se procuro, se espero Não sei se te aceito, mas sei que te quero Quebrou seu encanto, mas não tem saída Eu quero odiar e não sei te esquecer E agora eu não sei se te deixo simboro Tô fazendo tudo pra ver se não choro Te amo bem mais do que tudo na vida Mas como aceitar que tocaram você? E agora eu não sei se procuro, se espero Não sei se te aceito, mas sei que te quero Eu não sei se deve Não sabe me responder, a quem devo perguntar Amor confuso, indeciso, tantos desencontros Se um procura esquecer, o outro insiste em lembrar Momentos talvez, que a gente viveu e jurou esquecer Tá faltando paixão pra quem quer prazer O que a gente tem dentro do coração? Será que é amor ou pura ilusão? O que devemos fazer, pra gente se encontrar E nunca mais se perder? Me diz a verdade, olhando em meu olhar Se me quer pra valer ou só se aventurar Eu preciso te ouvir, me dizendo o que quer Pra sempre me amar Jó, music, music, music... Momentos talvez, que a gente viveu e jurou esquecer Tá faltando paixão pra quem quer prazer O que a gente tem dentro do coração? Será que é amor ou pura ilusão? O que devemos fazer pra gente se encontrar e nunca mais se perder? Me diz a verdade olhando em meu olhar Se me quer pra valer ou só se aventurar Eu preciso te ouvir me dizendo o que quer pra sempre me amar E o que a gente tem dentro do coração? Será que é amor ou pura ilusão? O que devemos fazer pra gente se encontrar e nunca mais se perder? Me diz a verdade olhando em meu olhar Se me quer pra valer ou só se aventurar Eu preciso te ouvir me dizendo o que quer pra sempre me amar? O que a gente tem dentro do coração? Será que é amor ou pura ilusão? Deixa eu te amar Eu preciso te ouvir me amar Afagar teus cabelos? Afagar teus cabelos malhados Quero saciar Quero te pegar Quero te pegar no colo Eu sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar Eu quero estar O tempo inteiro Quero saciar a minha sede No desejo da paixão No desejo da paixão No desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar em densa mata Só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então Vou te amar com sede Na relva, na rede Onde você quiser Quero te pegar no colo Quero te deitar no solo E te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no solo E te fazer mulher Vem contigo caramezar Vem contigo caramezar Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar O tempo inteiro Deixa eu te amar Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar O tempo inteiro Deixa eu te amar Esse som tem tua cara Tem teu jeito Coisa rara Tem teu toque especial Que ninguém tem Esse som tem Esse som tem o teu clima Que me encanta E me fascina Cada dia eu sou teu De mais ninguém Faz de conta que você Não sabe disso Continua com esse jogo Até o final Joga todo esse teu charme Teu sorriso Sem você perto de mim Sem você perto de mim Sem você perto de mim Não é legal E quem é que não gosta Quando o amor tá por perto Se o coração abre a porta Tudo em paz Tudo certo E ainda bem E ainda bem que um dia Sem querer te encontrei Se você tá comigo Tudo bem Tudo ok E quem é que não gosta Quando o amor tá por perto Se o coração abre a porta Tudo em paz Tudo certo E ainda bem que um dia Sem querer te encontrei Se você tá comigo Tudo bem Tudo ok Esse som tem o teu clima Que me encanta E me fascina Cada dia Eu sou teu De mais ninguém Faz de conta que você Não sabe disso Continua com esse jogo Até o final Joga todo esse teu charme Teu sorriso Sem você perto de mim Sem você perto de mim Não é legal E quem é que não gosta Quando o amor tá por perto Se o coração abre a porta Tudo em paz Tudo certo E ainda bem que um dia Sem querer te encontrar Sem querer te encontrar Sem querer te encontrar Se você tá comigo Tudo bem Tudo ok Tudo ok E quem é que não gosta Tudo ok Quando o amor tá por perto Se o coração abre a porta Tudo em paz Tudo em paz Tudo certo E ainda bem que um dia Sem querer te encontrar Sem querer te encontrar Sem querer te encontrar Se você tá comigo Tudo bem Tudo bem Tudo ok E quem é que não gosta Quando o amor tá por perto Se o coração abre a porta Se o coração abre a porta Tudo em paz Tudo certo E ainda bem que um dia Sem querer te encontrar Se você tá comigo Tudo bem Com o amor A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu E eu a vi desabrochar, ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão E eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Tô casando mas o grande amor da minha vida é você Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se aconchegar em outros braços No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Tô casando mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Tô casando mas o grande amor da minha vida é você Tô casando mas o grande amor da minha vida é você Tô casando mas o grande amor da minha vida é você Tô casando mas o grande amor da minha vida é você Com você eu fiz amor eu fiz paixão enlouqueci Deixei meu coração me dominar e me perdi Mas no fundo foi a coisa mais gostosa em minha vida Pra você eu já me deixei já me entreguei saí de mim Nem sei se com alguém alguma vez já fui assim Entre todas as belezas você foi a mais bonita E ilusões a gente faz quando não tem a gente inventar Mas como você não dá pra comparar Que saudade do teu jeito de fazer carinho Foram beijos e desejos uma louca sedução E a vida com você é feita de emoção E é por isso que até hoje eu estou sozinho Te quero de novo Te quero de novo eu quero te amar Me deixa em teus sonhos me deixa voltar Não faça maldade não vê que a saudade não vai me deixar Eu quero um abraço pra que me negar Me deixa em teus braços me deixa ficar Me dê um momento dos teus sentimentos Que eu quero te amar Pra você eu já me dei já me entreguei saí de mim Nem sei se com alguém alguma vez já fui assim Entre todas as belezas você foi a mais bonita Ilusões a gente faz quando não tem a gente inventar Mas como você não dá pra comparar Tem saudade do teu jeito de fazer carinho Foram beijos e desejos uma louca sedução E a vida com você é feita de emoção E é por isso que até hoje eu estou sozinho Te quero de novo eu quero te amar Me deixa em teus sonhos me deixa voltar Não faça maldade não vê que a saudade não vai me deixar Eu quero um abraço pra que me negar Me deixa em teus braços me deixa ficar Me dê um momento dos teus sentimentos Eu quero te amar Te quero de novo eu quero te amar Te quero de novo eu quero te amar Me deixa em teus sonhos me deixa voltar Não faça maldade não vê que a saudade não vai me deixar Eu quero um abraço pra que me negar Eu quero um abraço pra que me negar Me deixa em teus braços me deixa ficar Me dê um momento dos teus sentimentos Eu quero te amar Eu quero um abraço pra que me negar Eu quero um abraço pra que me negar Me deixa em teus braços me deixa ficar Me dê um momento dos teus sentimentos Eu quero um abraço pra que me negar Estava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo me estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes não existe sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor Ai, é amor É amor É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes não existe sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Simbora Apesar de colher as batatas da terra Ai, é amor Ai, é amor É amor É amor, é amor demais Ai, é amor Ai, é amor É amor É amor É amor Ai, é amor Ai, é amor 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 Obrigado.